Oi, eu sou o David. Bem, vamos ver como é que a gente faz esse tipo de rampa aqui, ó. Tá legal? Existem muitos métodos. Esse é um dos métodos, ok? Bem, você vai fazer um piso exatamente na dimensão aqui da paradinha. Tá bom? Então, line, clico aqui, clico aqui nesta ponta, tento, tá, não perdi muito tempo, já que eu não estou nem conseguindo, é só clicar nesta ferramenta aqui. Clico aqui, clico aqui, clico aqui. Aqui, ele está indo muito embora lá, mas pode ser. Aí, o que você faz? Você pode fazer o trim, né? Clica aqui, clica aqui. Tá? Ferramenta de edição, né? Clica aqui, clica aqui. Pronto. Piso. Esse é o meu piso, ok? Só que, efetivamente, quem baixa, quem desce, é esse trecho aqui. Aqui é com 10. Então, ah, o piso é com 10? É, esse piso é com 10, tá? Aqui em cima é 10, tá bom? Mas, aqui, nessa extremidade, é zero. Para encontrar aqui, com o asfalto que está neste projeto, no zero. Então, o que você faz? Você vem bem aqui nessa opção, você tem que cortar aqui primeiro, tá? Como é que corta? Estou usando essa ferramenta bem aqui, ó. Pum. Aí, você vai criar uma linha daqui para aqui, tá? Deste lugar para acolar. Pronto. Tá bom? Fez a linha. Da esque, esque, esque. Ele volta a ser normal, só que tem umas linhas agora. Tá bom? Aí, de novo, modificar sub-elementos. Ah, agora é o pulo do gato. Eu dividi porque só essa aresta, eu quero descer. Para quanto? Menos ponto 1. Pronto. Aí, ele dá um aviso maluco lá. Este desceu. Esses caras não vão descer. Esse não, esse não. Esse aqui vai ter que descer. Esse também não desce. Esse aqui, daqui até aqui, ele vai descendo. Por quê? Porque essa ponta está lá embaixo. Tá legal? É isso mesmo, David? Ah, não confio em ti, não. É muito louco isso. Você seleciona ele aqui. Aliás, no 3D é melhor de enxergar, né? Vamos para o 3D. Ele ainda está selecionado, mesmo no 3D. Ok? Aqui, ó. Ele está selecionado. Está bem aqui. Como é muito grande aqui, esse empreendimento, é o nosso treinamento, né? O exercício do nosso treinamento. Aqui na rede, qual orquem em Sergipe? Você vai... Eu vou isolar aqui. Isolar o elemento. Pronto. É só esse cara aqui. Pronto. Veja aqui, ó. Que ele rampou. Exatamente. Aqui, se passasse o piso, né? Eu ia ver que ele rampou e manteve as características que eu desejo que ele fique, ó. Aqui é mais baixo, ali é mais alto e está todo mundo feliz. Ok? Entendido? É isso aí. Valeu. Curte aqui embaixo. Tchau. Compartilha no Facebook. 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 No Facebook.